Fala galera, beleza? Continua aqui no trabalho da piscina Vou estar mostrando mais um pouco pra vocês Como é que está o andamento aqui do serviço Beleza pessoal? Acompanha aí É isso, continuando o serviço Trabalhando, Zeclé, Thaís Zeclé, beleza Zeclé? Beleza Passando ele como ele encontra agora Vem seguindo aquele alinhamento que eu já mostrei nos outros vídeos Tem que bater alinhamento, subir na parede Tem que bater alinhamento aqui A gente vai fazendo esses esquadros, esses quadrados, tá vendo? Ele fez isso aqui no esquadro certinho Agora ele vem só fechando aquele quadrado ali Acompanha aí até o final pessoal Eu já tenho dois ou três vídeos dessa piscina Desde o início, a gente começando Agora eu estou filmando só pra mostrar o acompanhamento da obra E esse vídeo eu acho que eu já encerro ele agora Quando terminar Quando tiver pronta a piscina Mostrando pra vocês Nesse vídeo ainda mostra essa piscina pronta Se Deus quiser Acompanha aí pessoal E não esqueça de deixar o like E inscrever aqui no canal Que eu estou sempre postando dicas boas como essa aí Continua o serviço aqui pessoal Quase terminando já a piscina Nossos colaboradores estão aí E aí João, beleza? É, beleza E a gente continua no Serviço Agora é só usar o arremate final Nossos pedacinhos aqui onde estava o caixote Essa saia fora a fora Que tem que ir cortando no riscador E essas partes aqui Onde É a bomba da piscina Ali onde é o ralo Vou pegar firme aí Pra ver se termina hoje Fala galera Já comecei fazendo ali a saia A saia aqui ó Cortando o riscador Vamos fazer aquela azul lá Vou dar uma dica aqui Como que a gente faz pra cortar E quebrar no riscador É o seguinte Pega A tuquesa é boa ser grande aqui Aí você vai nas costas da pastilha Beleza? Isso aí Agora eu vou passar a massa Pra fazer Aí aqui galera Eu passo na peça É mais fácil né Do que passar lá na parede Eu já passo nas peças Eu já passo na peça Eu já passo na peça Quase pronto pessoal Só faltam os arremates E aquele aí já tá nos arremates Já ligou a extensão Que nós tava sem máquina Tava cortando só no riscador Agora a gente começa a fazer Esse corte do Da parede Ali é onde é o ralo Vai ficar sem fazer Aquele quadradinho ali ainda Até chegar o ralo da piscina Aqui quadradinho ali Acabando aqui Hoje Se Deus quiser Amanhã a gente parte Pra piscina infantil Tem um outro vídeo Daquela piscina infantil Redonda lá Quando eu fiz A borda da piscina Mostrando como que eu fiz O raio da piscina Pra ficar redondinho Vou deixar aqui no card Mostrando Esse vídeo Que eu tô falando Concluímos o serviço Da piscina pessoal Já fizemos todos os arremates Foram seis dias de serviço Nessa piscina Da cento e poucos metros E nós fazemos Uma média de 15 a 20 metros De pastilha por dia Agora eu volto Depois com outro vídeo Sobre o rejunte Explicando qual rejunte Que a gente vai usar Mostrando o rejuntamento Dessa piscina Beleza pessoal Dá um like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser